A etapa do Mitsubishi Motorsports, realizada em São José do Ribeirão Preto, foi disputada com muita lama e mesmo com as dificuldades, os competidores curtiram bastante. Olha só! Colocar o carro foi a tarefa de quem se aventurou na etapa de São José do Rio Preto do Mitsubishi Motorsports. A nação 4x4 se reuniu na cidade paulista em um dia repleto de diversão. A aventura começou no Centro Regional de Eventos de São José do Rio Preto. De lá, os participantes partiram para enfrentar as trilhas com muita lama e terra batida nas fazendas de cana-de-açúcar dos municípios de Badibacite e Cedral, São Paulo. Enquanto os competidores da categoria graduados para os mais experientes e turismo para os que têm experiência intermediária, percorreram 210 quilômetros, os novatos da Turismo Light se aventuraram num trajeto de 150 quilômetros. Na categoria graduados, a dupla Paulo Góes e Jonathan Ardigo subiram no lugar mais alto do pódio. Eles conseguiram um bom resultado e embolaram a classificação geral. O campeonato será ainda mais emocionante nas próximas etapas. Já na Turismo, o casal Guilherme Barbosa e Lisiane Homem foi campeão pela primeira vez. Eles participam há muito tempo das provas e as trilhas de São José do Rio Preto é uma das preferidas do casal. A dupla Reginaldo Rocha Lemos Júnior e José Barreto Neto foram campeões da categoria Turismo Light. Eles gostaram a boa quantidade de lama das trilhas e viram uma prova muito pegada. A dupla já venceu três provas esse ano em sua categoria. Na estreante ASX, quem ficou em primeiro lugar foi a dupla estreante também, Marcos Franzotti e Wellington Marques, que ficou impressionado com a organização do evento e com o carro. O ASX é muito seguro, passa a sensação de estar sempre na mão, mesmo nos trechos mais difíceis. A premiação foi bastante movimentada e a galera já estava com tudo pronto para a próxima etapa do Mitsubishi Motorsports, que será em Curitiba, no dia 2 de julho. Legenda Adriana Zanotto